Hoje a gente vai passar uma dica para vocês que estão construindo barco ou que estão trabalhando com marcenaria ou construindo alguma coisa em casa é o cavalete O cavalete é um dos instrumentos mais versáteis e práticos para quem vai construir qualquer coisa Então hoje o nosso trabalho vai ser construir um cavalete simples, forte e versátil que podem ser construídos com madeiras muito comuns de segunda mão ou até madeiras novas das mais baratas que você vai encontrar no mercado e as ferramentas que você vai utilizar também são muito simples Esse é o cavalete que nós vamos construir Ele é um cavalete muito fácil de fazer Você consegue construir em menos de 5 minutos tendo essas peças aqui na mão Ele também é muito robusto e é muito apropriado não só para a construção de barcos mas por uma variedade de aplicações Ele é composto de uma barra de pinos ou outra madeira que você tiver à mão bem reforçada e pedaços de tábua e todo preso com parafus Agora nós vamos construir esse cavalete para você ver como é simples de montar Vou começar montando a travessa principal do cavalete Quando a gente usa madeiras molhas como pinos é possível parafusar diretamente sem precisar furar antes Aqui eu estou usando uma furadeira comum de velocidade variável Esse tipo de furadeira você pode conseguir por preços muito bons em qualquer loja de ferragens Então nós temos aqui uma fuma de ferragens Nós temos aqui que paga melhor Mas não devemos dar peç descanismo Vamos ver Agora nós temos aqui какую pork , tox semana Música Uma dica, às vezes o parafuso escapa na hora de começar a parafusar, a gente pode usar a ponta do bits para abrir uma pequena luta e começar a parafusar mais fácil. A ponta do bits parafusar e rurr. A ponta do bits parafusar e rurr. A ponta do bits parafusar e rurr. Vamos lá. Prontinho. Uma dica é sempre colocar dois parafusos em todas as peças para elas não girarem. Você pode variar as dimensões do cavaleiro de acordo com a sua necessidade. Esse aqui, por exemplo, tem essas barras transversais colocadas na extremidade das pernas do cavalete e não no meio, como a princípio pareceria mais lógico. Isso porque a gente vai usar esse cavalete para construir o casco de um barco. E o casco do barco é arredondado, por isso que essas peças precisam estar na extremidade para que o fundo do casco não encoste nos pés. A gente precisa ter espaço para uma curvatura do casco e o cavalete tem que fazer o apoio entre elas. Mas o desenho do cavalete você pode adaptar de acordo com a sua necessidade.